Olá, Miqueianos, meus caros. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vai assistir esse vídeo aí. Cara, eu tô muito contente de trazer um vídeo hoje, porque, na verdade, toda vez que eu trago um vídeo que eu particularmente considero um vídeo que seja desenvolvimento pessoal, assim, na prática, que eu vou entregar valor, cara, me bate uma puta de uma alegria, cara. Eu já tenho falado com vocês a respeito de ostracismo, né, a questão de você se isolar da sociedade a um ponto que você acaba sendo esquecido pelas pessoas e você acaba se sentindo esquecido pelo mundo, né, isso é o que é o ostracismo que a gente fala, né. Então, cara, hoje eu vou ensinar pra vocês, na prática, ensinar, mano, isso é muito arrogante, deixa eu reformular a frase. Eu vou sugerir pra vocês uma forma prática de vocês quebrarem o ostracismo social, de vocês irem buscar interação social e isso aí, meu irmão, vai abrir portas pra vocês de diversas oportunidades pra você socializar, conhecer gente nova e, de repente, quem sabe, por que não, conhecer mulher, né, cara. Porque aqui eu não tô pegando nenhum tipo de atitude voo-céu, muito pelo contrário, tá. Mas, como de costume, meus caras, eu sou o Felipe e esse é o canal Sigmando, Lobo Solitário. Cara, se você tá contente de receber esse tipo de conteúdo, clica naquele like aí, porque isso aí vai ajudar o nosso conteúdo a ser sugerido pra outras pessoas, tá. Tem muita gente que sofre com essa questão do ostracismo, do isolamento social, ainda mais pós-pandemia aí, essa época que deixou todo mundo no ostracismo. Eu canso de receber comentário dos caras dizendo que depois da pandemia parece que isso piorou. Então, vamos ajudar nesse like aí, porque isso é conteúdo de valor, cara, que a gente vai espalhar pra rapaziada. E, é claro, como sempre, cara, conheça lá a nossa loja minimalista, mano. Dá uma moral lá, compra o nosso pano, porque isso aí, meu irmão, é roupa de alto valor, com toda certeza. É pra deixar você na mais fina beca. Vamos lá. Eu fiz aqui o meu mapa mental, né. Antes de tudo, só pra vocês entenderem o contexto, eu comecei crossfit também, tá. Comecei a fazer crossfit, já tô aí uma semana, mais ou menos, no crossfit. E, cara, algumas coisas começaram a mudar na minha mentalidade acerca de socialização, que eu queria trazer pra vocês, porque eu pude colocar em prática coisas que eu comecei a aprender, né. Então, não é conteúdo que vem do nada. Isso tem, de fato, uma fonte. Então, cara, olha só, o primeiro passo pra vocês quebrarem o ostracismo é, Irmão, busquem alguma coisa que seja coletiva, alguma atividade coletiva, tá. Eu já falei do crossfit, porque o crossfit é uma aula que você tem que fazer de forma coletiva. Vocês têm a dinâmica de dupla, toda aula que você vai fazer, você vai fazer em dupla. Se você não fizer em dupla, você vai fazer com três pessoas, porque às vezes não vai fechar, né. Quando é em número ímpar, alguém vai sobrar. E quando sobra alguém, você acaba fazendo em trio, né. Você vai espelhar a outra pessoa. Então, cara, isso aí, ó, vai ter dia que você vai fazer dupla com menina, vai ter dia que você vai fazer dupla com um cara. Se bobear, vai ter dia que você vai fazer dupla com um professor, entendeu. Então, cara, olha só, isso aí é o básico do feijão com arroz pra você ter uma chance de você socializar. Você vai estar exposto a um ambiente que tem pessoas dispostas a socializar. Então, isso aí vai, naturalmente, tirando você daquela ideia de esquecimento, porque você vai estar inserido em um novo ambiente com novas pessoas, com novas pessoas. Cara, não gosta de crossfit. Irmão, olha só, você pode fazer dança de salão, você pode fazer teatro. Teatro é um pouco mais complicado, porque você acaba tendo que fazer em escolas que, às vezes, não tem perto da sua casa. Geralmente, não vai ter em um bairro, né, crossfit, você acha no seu bairro, depende de onde você mora. Dança de salão, não. Você pode fazer muay thai, você pode fazer luta, né, no modo geral. Você pode fazer, mano, aula de jump na academia. Com a mulherada, sim, por que não, irmão? Cara, você se enfiar no meio que não é masculino, só tem mulher, e na cara de pau, isso aí, de certa forma, eleva o seu conceito, porque isso mostra coragem, tá. Então, é isso aí. Agora, beleza, Felipe. Entrei no crossfit, entrei na luta, entrei na dança de salão, o que fazer? Irmão, você tem que aprender a persuadir as pessoas a gostarem de você. Aí, isso aí, meu irmão, eu vou ter que puxar aí o tio Dale Carnegie, que eu tô lendo ainda como fazer amigos e influenciar pessoas, mas eu já tenho umas coisas que eu já aprendi que eu vou passar pra vocês, tá. Primeiro de tudo, você tem que achar a frame correta, né, de acordo com cada personalidade, né. Por exemplo, se você é um cara que é de baixa energia, né, você é um cara meio low-key, mano, você não vai dar uma de extrovertidão chegando, e aí, rapaziada, falando com todo mundo, mano, não vai soar natural, não é você. Como eu, Felipe, tô fazendo. Irmão, cheguei na minha aula de crossfit lá calado, que é tão, sabe, mas com a postura, sempre postura firme, né, postura agressiva, posturado, e, irmão, o professor tá falando, tô lá, aham, pô, alguma dúvida? Mano, sempre tem uma dúvida, não tem? Inventa uma dúvida. Ai, cara, a professora, desculpa, pô, não entendi aí, cara, como é que é essa questão do exercício tal, tal, tal? Ela vai falar e você tá lá, ó, postura. Entendeu? Aí, de repente, alguém do teu lado começa a falar, explicando. Você chega, pô, obrigado, tal, legal. Entendeu? É isso, mano. A questão das pessoas gostarem de você, você ser um cara verdadeiro, você ser um cara que você tá numa energia pra cima, mesmo que você seja um cara low-key, baixa energia, irmão, ó, postura pra cima, postura confiante, nada de cara fechada, nada de linguagem corporal fechada, de uma curvada, braço cruzadinho. Não, irmão, postura ereta, peito aberto, e, cara, você tá num ambiente social, irmão. Sabe? Olha pras pessoas quando elas estiverem falando, presta atenção, sabe? Comenta alguma coisa. E é isso aí. Agora, a questão é como, né, que você faz isso na prática, né? Eu tenho aqui as minhas coisas que eu grifei aqui pra não esquecer. Ó, pras pessoas gostarem de você, irmão, você tem que mostrar interesse nas pessoas, tá? Mostrar um interesse genuíno nas pessoas. Ó, eu vou dizer algumas coisas tão fecham com arroz que nem valia pra eu falar, mas, cara, são coisas que eu li e, cara, eu faço em total sentido. Irmão, grava o nome das pessoas. Ah, e aí, mano, como é que é teu nome? Chegando no final da aula, aperta a mão naquele brother com quem você fez dupla. E aí, irmão, porra, prazer, cara, como é que é teu nome? Eu sou Felipe e tal. Ah, sou o João. Porra, João, prazer, cara. É, e aí, mano, tá contemplando um crossfit? Porra, brother, sei lá. Ou então é fulana. E aí, fulano, como é teu nome? Ah, eu sou a Márcia. Pô, Márcia, prazer, cara. Eu sou o Felipe. Tá quanto tempo aí no crossfit? Pô, tu gosta? O que tu acha do crossfit em aluno no médio prazo aí? Entendeu? Já começa uma interação social. Mas grava o nome. Faz um, sei lá, irmão, escreve no telefone as características da pessoa pra você lembrar quem é e grava o nome. Porque as pessoas, elas dão muita importância ao seu próprio nome, tá? Pra vocês terem uma ideia, você gravar o nome de uma pessoa que você falou uma vez com ela, se você ficar duas semanas sem ver a pessoa chegar lá e lembrar o nome dela, mano, aquilo vai impactar. Porque a quantidade de pessoas que esquecem o nome, vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa empresa assim durante um mês e pouco, uma empresa que não deu muito certo, não tive alguns problemas e saí. Pra vocês terem uma ideia, esse mais de um mês que eu fiquei na empresa, tinha uma garota que trabalhava lá, uma garota não, né? Ela já era uma balzaca. Cara, ela não decorou meu nome. Não conseguiu decorar meu nome. Isso vê como algumas pessoas não dão importância pra outras pessoas, tá? Então, o nome, cara, é tipo assim, é tua identidade visual, irmão. Através do som, né? Então, grave os nomes, cara. Conversou com as pessoas? Conversa olhando nos olhos, tá? Mostra que você tá prestando atenção. Cara, ouça as histórias das pessoas, seja um bom ouvinte, seja a pessoa que realmente se importa, que você tenha interesse. A pessoa falou uma coisa que chamou atenção, quando você tiver uma brecha, não fica aquela pessoa que fica esperando pra falar, mas achou uma brecha, a pessoa deu uma respirada? Pô, é... Aquele negócio que você falou, cara, achei muito interessante. Você falou que gosta de ciclismo, né? Pô, mas conta aí, eu também curto ciclismo, né? Tu faz o quê? Tu faz speed? Faz trilha? Entendeu? É assim, cara. Você mostra o interesse genuíno. Porque, eu não sei se vocês sabem disso, mas as pessoas adoram falar de si mesmas. As pessoas, elas têm uma mania estranha de que elas realmente gostam muito, muito, muito de conversar com pessoas que escutem. Pessoas que escutam, cara. Pessoas que são interessadas em ouvir o que elas têm a dizer, porque às vezes as pessoas são carentes de ouvido. Uma das principais reclamações que as pessoas têm é que elas se sentem, sabe, ignoradas, que elas não são escutadas. As pessoas estão falando e a pessoa está lá no telefone, 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 smartphone. Se você para o que você está fazendo e você ouve a pessoa, a pessoa tem a impressão de que teve uma ótima conversa, porque ela pôde desabafar. Então, cara, escute as pessoas, tá? Aquela coisa, olhe nos olhos bem, faça um bom contato visual, sempre respeitando aquela regra de no máximo seis segundos para você não parecer um psico encarando as pessoas até a alma, sabe? Quando você estivesse penetrando a alma da pessoa. Mas, irmão, escuta o que as pessoas têm a falar. Entendeu? Agora, uma outra coisa aqui para você se entrar. Você entrou no crossfit, irmão. Entrou, sei lá, na academia de luta. Cara, se inteira. Procura saber dos eventos que tem, seja na academia de luta, seja na escola de dança, seja no crossfit. O crossfit que eu estou, um camarada chamado Renan, que eu conheci lá, ele falou, cara, a gente costuma sempre ir nos campeonatos, a gente vai em bondão lá e às vezes em comitiva, né, como eu costumo falar, para torcer para os nossos competidores. Eu já falei, irmão, porra, quando é que vai ter, cara? Eu já cheguei assim, mano. Falei, cara, eu quero ir, mano. As pessoas podem ir de fora, mesmo eu só com caravana fechada na academia. E não, mano, a gente costuma fazer bondão e vai todo mundo junto. Falei, porra, mano, primeiro que tiver eu vou, mano. Já mandei assim para o cara, entendeu? Por quê? Porque você indo para eventos sociais ou para eventos de competição, eventos para você dar suporte para a comunidade local que você acabou de entrar. Irmão, isso aí é muito bom para você conhecer pessoas novas. No evento que você vai, você vai conhecer pessoas de outras comunidades, de outras academias. Aí, irmão, o networking você vai fazendo. Chega nos lugares e começa a falar, irmão, entendeu? O sexto tópico que eu coloquei aqui. Estabeleça laços. Você não vai fazer isso de imediato, né? Mas você começou a fazer dupla com uma pessoa. Irmão, a primeira vez que você faz, vai na... Se a pessoa te chama para dar um rolê, vá. Entendeu? Não importa se a pessoa tem alguma coisa para te entregar de valor, não vá. Estabeleça laços, cara. Começa a fazer amizades mais próximas com as pessoas. Eu entrei no crossfit através de uma amiga. Inclusive, a amiga do relato que eu fiz da Stacey. Foi ela que me levou para esse crossfit aí. Mas aí, entrei lá, é comigo. A gente não faz o mesmo horário. Ela faz de manhã cedinho e eu faço o final do dia. Então, cara, é isso. Primeira oportunidade que você tiver, dá um rolê com as pessoas. Ah, irmão, pô, vamos dar um rolê final de semana aí e vamos, sabe, no restaurante. Se você, às vezes, não tem grana, entendo que se você não quiser ir, mas se é um rolê de baixo investimento financeiro, primeira oportunidade que você vá, que você tiver, vá. Tenta sempre se interar, perguntar o nome da rapaziada, ouvir bem, se você não se sente inseguro para falar, ouça. Fica só escutando. Quando alguém te perguntar, você fala. E é isso, mano. Mas agora, cara, o último tópico aqui, o mais importante que eu vou falar é o seguinte. Entregue valor para a sua comunidade. Porque o que acontece? As pessoas, cara, olha só, uma redpill que eu vou trazer para vocês sobre relacionamentos de um modo geral, seja romântico ou de amizade, é que tudo, meu irmão, é utilitarismo, tá? Ninguém vai fazer amizade com você depois de adulto só pelo amor, tá ligado? Só pela consideração. É muito raro isso acontecer. Acontece, mas é raro. Geralmente, as pessoas querem networking. As pessoas querem ganhar alguma coisa com você. Assim como você quer ganhar alguma coisa. Se você não quisesse ganhar alguma coisa, você não estaria, de repente, indo para um lugar novo para socializar. Você quer o quê? Você quer socializar, você quer participar de uma esfera social nova, você quer ir para rolê novo com gente nova, você quer conhecer mulher, você quer se dar bem e você quer fazer parte de um meio social que vai tirar você do ostracismo, não é? Então, cara, entrega valor. Eu, Felipe, por exemplo, eu tenho várias formas de entregar valor para uma amizade, irmão. Eu conheço o Redpill, eu posso ajudar o cara a anunciar o trabalho com mulher, eu posso ajudar o cara a se vestir melhor que eu entendo de moda. Primeira oportunidade, eu posso ajudar o cara com inglês, eu falo inglês fluente, eu posso ajudar o cara com edição de vídeo se ele curte o canal. Irmão, são tantas coisas que eu posso ajudar o camarada, entendeu? Eu posso ser uma companhia para dar corrida, entendeu? Mano, são várias formas. Eu posso ajudar o cara a gravar uma música porque eu sei mixar, eu sei fazer tanta coisa que vocês não estão ligados, que, mano, tudo que eu faço é porque eu quero ter, sabe, experiência com as coisas e quero ser um cara de valor, né? E ser valor não é só questão de financeira, você pode entregar valor de várias formas, mas entregue, aprenda habilidades novas e vá entregar valor, irmão. porque não adianta você querer entrar num nicho que todo mundo é sofisticado, que os caras saem, sabe, socializam com mulher, que os caras vão para os ambientes sociais, os caras são os caras, os alfas, e você é Mikeinha, menino bom, quer se entregar com os alfas, mas não tem nada para entregar, não vai rolar, cara, não vai rolar. Irmão, vocês não estão ligados, eu já conheci tanto o maluco alfa, Shed, só por causa do canal Sigmando, que eu já fiz amizade com vários caras, os caras assim, do mais alto calibre, mano, eu já estabeleci conexão, quando os caras virem de rolê para a cidade, eu vou dar rolê com os caras, eu sou menor que eles, entendeu, nessa questão, mas tudo é entregar valor, e como eu entrego valor? Conteúdo, conteúdo ajuda a entregar valor, o conhecimento que eu tenho aqui, sobre Red Pill, sobre essas questões de mulher, é entregar valor, e os caras gostam disso, então, não vai achando que você vai entrar numa comunidade, que você vai ser aquele cara que os caras vão gostar de graça, você tem que ter alguma coisa para entregar, então é isso meus caros, eu vou tentar trazer mais vídeos sobre essa questão de quebrar o ostracismo e socialização, mas por hoje é isso, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, assim como já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinicius de Moraes, fui rapaziada.